Tem uma das músicas que me pega um tanto no disco, assim, eu ouvi ela algumas vezes, fiquei com a melodia na cabeça, é Seios Masculinos, né? Porque eu sou gordinho, e aí durante muito tempo da minha vida eu fui o primo ter tudo, lógico, muito zoado por conta disso. E aí na hora que você ouve uma música dessas, primeira vez que eu ouvi isso daquele jeito, tirando o Bob no Clube da Luta. De uma forma assim, tipo, você ouvindo uma música assim, você fala, caralho, que doideira isso. E aí você fica pensando naquilo, e eu fiz um tanto desse exercício, assim, tipo, de ficar pensando naquilo num contexto em, sei lá, quando eu era mais novo, em ouvir isso, saca? Tipo, ouvir alguém, uma música que tenha, por mais que seja engraçada, por mais que seja divertida, tem um lado irreverente muito bom e muito bem construído, mas tem esse fundo que não tinha na época, que eu não ouvi no rolê na época lá que seja, tá ligado? É uma parada que tem um contexto específico ali, que a partir do momento que você ouve, aquilo meio que destrava uma coisa na tua cabeça, né? São coisas que tocam pontos muito chave. E por isso que eu, esse tópico da masculinidade tóxica, eu até falei, te mandei na pergunta lá e tal, pra gente trocar ideia. Porque sendo eu, um cara que teve essa formação, meus pais são roceiros, meu pai extremamente, né, extremamente machista e tal, e rolam, moro com os meus pais hoje, infelizmente. Então rolam várias misogilias que eu tenho que ver na minha frente, tipo, são dois idosos, e como que eu vou me meter nisso e tal, e é foda, assim. E tendo a criação que eu tive, eu tô ligado que muita gente, muita gente teve a criação que eu tive também, e agora você falando, tipo, tem coisas que a gente se identifica bastante nesse sentido também, você acaba ficando com algumas coisas presas na sua cabeça, né? Vira uma estrutura mesmo na tua cabeça. É muito normativa, é uma parada, não, o caminho só tem esse caminho, e todo o resto é uma bosta, e você tem que sentir vergonha do teu corpo se você for gordinho, você tem que sentir vergonha de quem você é, se você, sei lá, enfim, seja lá o que for, insira aqui o que quiser, né? Eu acho isso extremamente interessante no teu trabalho, assim, eu senti isso várias vezes. Eu tô falando das seis masculinos, mas não é só essa música, eu tenho certeza que tem crossfiteiro, crossfiteira que ouviu gostosa. Mas igual o meu tio pensou do outro lado, tá ligado? Ou tipo, quem via alguém do crossfite, ouviu o sonho e falou, não, caralho, nunca parei pra pensar desse jeito. Que foda, tá ligado? E isso é muito foda do teu trampo mesmo. Eu gostei muito do disco e a nota é muito justa, assim, por conta disso, tá ligado? Ó, tá falando de mim, Gui, ó, o Tomás já mandou aqui no chat, do daqui, que a galera... A representatividade dos corpos, importante, importante demais. Mas eu acho que pega bastante nesse ponto, né, de tipo, seis masculinos especificamente, é uma música que eu pensei, tipo, sabe? Foi quando eu descobri que no TikTok eu tava vendo o cara malhando muito forte, assim, era um vídeo, e era aqueles caras muito bombados, assim, né? Aí o cara botou a mão no peito dele, tava duro, aí a gente, tá, agora deixa normal. Aí, tipo, mafião, eu, caralho, não sabia que era tão molhendo. Porque todos os meus amigos que eu fui botar a mão, eles sempre endureciam na hora, e é um reflexo, né? Pode crer. Do cara que malha, quando alguém vai pegar no peito dele, ele endurece na hora. É, reflexo, você fala. Mas ele é macio, tá ligado? Aí eu comecei a pensar assim, caralho, o peito do Kratos é macio. O que isso me torna? Caralho, olha só. Pode crer, e foi, sabe? Por mais forte que seja o peito do cara, ele não é uma pedra, não é um peijão, é macio. Não é o escudo. É, velho. E isso abre imagem pra simbolismos e interpretações maravilhosas. Porra, pra caralho. Nossa, pra caralho, assim. Maravilhoso, dualidade, né? É, como falou, o comentário no meu é, o homem malha seu peitoral para proteger um coração sensível. Ah, porra, muito bom, muito bom. Pô, é isso, é isso. É um jeito de esconder um profundo desequilíbrio emocional. Mas eu acho que, voltando a esse tópico do masculinidade tóxica, é muito bom a gente pontuar que, tipo, pô, não é um vitimismo também, né? A gente, tipo, pô, fizeram isso de mim, por isso que eu sou uma pessoa merdeira, eu faço merda. Não, tipo assim, o lugar é justamente o contrário, é. Fizeram antes de mim, viver nessa merda, agora a bronca é minha, porque eu que tô fazendo merda. E eu que tenho que mudar essa porra, tá ligado? Sim. Tipo assim, você foi vítima disso? Sim, mas você faz muito mais vítimas que você que é uma pessoa só, então, tipo... É, segura tua onda, né? Segura tua onda aí, sabe? Tipo, não se coloque nesse lugar de vitimismo, entenda isso e melhore. Você entende isso pra melhorar, e não pra se apoiar na parada, né? Isso é muito importante. E seis masculinos em específico ataca muito essa cultura redpill encubada, em céu, que acaba mais convivendo só com homens e isso esconde uma atração velada, né? Bromance. Bromance, é. Bromance, é o romance ali e tal, e tipo, tem muito dessa coisa. É, pegue seu amigo logo, exatamente. Pegue seu amigo logo, já era. É, pô, é uma boa música, volume 3. Anota aí, anota aí. Depois você vai ter que falar a data aqui e aparecer de novo quando sair o volume 3 pra falar. Pô, sim. Pegue seu amigo. É, pegue seu amigo. Essa música vai falar. Falando, agora que você falou do nome da música, eu me lembrei do nome do disco. Por que 99% boladona e 1% chonadona? Ah, foi uma frase que a gente falou muito doido no ano novo, eu e minhas amigas. Que da hora, pode crer. Aí, eu gostei dessa frase. Aí, depois eu comecei a pensar sobre ela ser o nome do disco, né? E eu acho que esse 99% boladona tem muita relação de que, tipo, o hate, a desgraça e a tristeza e tudo que é negativo, acaba sempre sobressaindo mais, né? Entendi. Isso vale pra ambiente digital, comentário? Sim, vale. Tipo, assim, pô, aconteceu a média no meu dia, já foi pro 99% boladona, né? Então, acho que tem a ver com isso dos contrastes que eu quis explorar nesse disco e das dualidades, né? E não é 0% sonadona, então, tipo, 100%. 1%, 1%, que nem eu falei no vídeo, a Juvi também ama. Exato. A Juvi também ama, pô. A Juvi também ama, pô. Então, a Juvi também ama, pô. Eu tinha colocado da gostosa igual o Mewtwo aqui e eu tinha anotado pra gente trocar ideia sobre. Eu acabei mencionando rapidamente, eu pensei no 1% sonadona em relação à crossfiteira, mas agora que a gente teve a conversa, entendo que tem a ver também. Ah, tem. Tem a crossfiteira também. Tem, é a crossfiteira, pô. Minha namorada, Carlinha, pô. Olha aí, da hora. Aí o dia eu falei, caralho, você é gostosa igual o Mewtwo. Pô, da hora. Essa daí eu acertei na análise, olha só. Não, sem docente. É a própria, crossfiteira pra caralho, pô. Ela mandava uns vídeos levantando uns pesos absurdos, virando de cabeça pra baixo, caralho, velho. E teve uma zoeira quando o meu irmão veio pro Brasil, que a gente tava vendo vídeos de cangurus mostrando como eles são fortes, né? Canguru tem... É, então, exatamente. Você parece um canguru, assim. Aí a Carlinha começou a imitar um canguru, tá ligado? Foi muito engraçado. Aí quando eu fui fazer a letra, eu... Porra, tem que rima com o Mewtwo, né? Porra, que golaço. Da hora. Bom demais. É legal que tem o processo criativo, que é legal pra caralho, assim, de ver. E tem esse aspecto pessoal também, né? Que você tá trazendo pra... Sim. Que é aquilo que você falou. Não tem como não colocar também. É um projeto artístico, né? Essas coisas vão aparecer e vão falar sobre a sua vida, né? É a dualidade da coisa. Igual, tipo... A mesma que gostava igual o Mewtwo sobre isso, é meio sobre essa época dos relacionamentos e aplicativos de relacionamento, né? Então, como que as coisas acabam acontecendo, tipo... Eu sinto que a cada mil Mewtwo, só um vale a pena. Porque, tipo, tem muita gente lá. E você achar alguém... E você achar alguém que você gosta, a pessoa gosta de você ali, é muito difícil, velho. A probabilidade é pouca. Né? Todo mundo que vai gostar de você, não. Só que você gostou dessa... Então, tipo, é muito difícil, mas acontece. Mas é difícil, sabe? Que a gente tem muito isso de que os aplicativos facilitam as coisas. De fato, facilitam. Mas se você saísse mais com seus amigos de noite e conhecesse pessoas, seus amigos conhecem, com certeza ia ser mais fácil. É, sim. Mais fácil do que você ficar olhando o cardápio ali e jogando. Ai, cabelo curto. Não. Sabe, tipo... Sendo que na vida real você... Doidona de checkmate, você começa a trocar ideia com alguém e você não liga pra nada. E você realmente conhece a pessoa da hora, sabe? Mano, eu nunca usei Tinder. Eu conheci a Carlinha no Bambu. Mas já tive namoradas que eu conheci no offline. Então, foi uma grande reflexão sobre isso. É, eu nunca... Você nunca usou de castigo? Eu nunca usei. Namora muito tempo? Namora muito tempo. Sou casado há nove anos. Eu sou casado. Tive que pensar, né? Mas, enfim, nove anos porque foi em janeiro, tá, gente? Mas sempre os outros relacionamentos que tive também foi assim. Foi tipo, ah, conheci a pessoa, tal e tudo mais. Porque essa coisa de aplicativo é foda. É o que você falou. Não tem, sei lá, nunca chegava em lugar nenhum. É muito difícil achar e tal. E aí, enfim. Complexos e maluquices da vida da gente. Mas ainda assim, nem tô ligado. Mas, lógico, tenho amigos que usam. Tenho até amigos que usam esse tipo de aplicativo. Tem uma galera que usam, é foda. É um exercício de paciência. É, foda, foda. É, saindo na rua é mais fácil. É, foda. Encontrando seus amigos, saem de casa, gente. É bom sair de casa, às vezes. Saiam de casa. Aproveitem que vocês podem sair agora, saem de casa, né? Porque a gente passou pela pandemia, já era pandemia. Então, saiam de casa, pelo amor de Deus. Eu me lembro quando a parada abriu, assim, mesmo, que foi uma loucura, né? Assim, a galera exagerou bastante e tal. E, enfim, né? Ok, estamos vacinados, vacinados e se diverte aí, pô. Foda-se. É isso. Já pode lamber, correr mão de escada rolante. Foda-se. Tá valendo, agora tá valendo. Ah, não. Tem uma pergunta que eu preciso fazer antes. Que tem a ver com produção musical. Tem uma galera que acompanha a gente, é da produção musical. Gosta, se interessa, tal. Tem, né? Enfim, produz. Rádio Guerrilha. 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 Rádio Guerrilha.